Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe uma maquiagem bem simples de fazer, uma maquiagem esfumada, em tons acinzentados, que tu pode usar em qualquer ocasião que tu vai arrasar. Então, vamos começar. Eu começo com o desenho da sobrancelha. Eu utilizo um pincel chanfrado e hoje eu vou usar essa sombra, é da paleta de sombras da Maybelline, é a The Nudes. Eu pego a sombra com o pincelzinho chanfrado, umedeço um pouco o pincel e começo a fazer o desenho. O importante é que tu consiga fazer as duas bem parecidas e cuida também o ponto alto da sobrancelha, que normalmente dá uma levantada no olhar, o que fica bonito. Depois, eu pego a base e um pincelzinho de precisão e começo a contornar a sobrancelha para deixá-la mais delineada ainda. A base que eu uso é a Ivory 5, da Mary Kay, eu gosto bastante dessa base, mas tu pode pegar qualquer uma que tu use em casa e que tu goste. Aí, depois que eu contornei a sobrancelha, eu vou preenchendo toda a minha pálpebra com base mesmo, que daí ela vai funcionar como um fixador de sombras mesmo. Eu não deixo a base secar e daí logo eu venho com o lápis, esse aqui é da Vult, um lápis pretinho que seja macio e bem pigmentado, tu pode usar qualquer um que tu tenha em casa e com um pincelzinho de topo reto, de sombra, um pouquinho mais denso, eu vou esfumando esse lápis para dar uma corzinha para a pálpebra. Agora, com um pincelzinho lápis, eu pego o tom mais clarinho de cinza dessa paletinha de sombra e começo a construir o côncavo dessa maquiagem. No momento é só vir aplicando a sombra para ela ganhar um pouco de cor. E depois a gente vai esfumar ela. Agora a gente vem com o pincel e esfuma um pouquinho essa sombra. Com o mesmo tom que a gente fez a sobrancelha, a gente vai dar mais uma reforçada no côncavo, usando o mesmo pincel lápis que a gente aplicou a primeira sombra. Aí com o pincelzinho de esfumar que a gente utilizou antes, a gente pega a primeira sombra de novo e começa a criar mais um esfumado. Daí que a gente vai perder tempo esfumando. Com a mão bem levinha e movimentos circulares, movimentos de vai e vem, tu vai criando um degradê entre as sombras e a pele. Então tenha bastante calma e paciência, demora mesmo. Com o pincel de sombras, qualquer um que tu tenha, a gente vem aplicando esse glitter em todo esse olho que a gente acabou de criar. Com o pincel lápis menor, eu utilizo esse iluminador para criar dois pontinhos de luz nos olhos. Um é no canto interno e o outro é no pontinho alto da sobrancelha. Depois com o pincel chanfrado, a gente aplica o mesmo tom que a gente fez a sobrancelha na parte de baixo dos olhos. Na linha d'água, a gente vai aplicar um lápis bege para abrir um pouco o olhar e dar um ar mais chique para a maquiagem. Com o mesmo pincel que a gente usou para esfumar o lápis, a gente vai pegar o tom mais claro que a gente utilizou na pálpebra. E vai passar na área de baixo dos olhos. Agora eu aplico um pouco de máscara nos cílios inferiores e nos cílios superiores. Eu não me dedico aplicando muita máscara, porque eu vou vir depois com os cílios postiços. Agora eu venho com os cílios postiços. Eu já apliquei a colinha, aí eu esperei uns um minutinho e meio secar. E daí eu vou aplicando com a pinça. Eu vou usar um primer de rosto. Esse é da Mary Kay, eu gosto bastante. Ele é bem serosinho, então ele dá uma hidratada na pele antes de tu aplicar a base. Depois eu venho com o corretivo amarelo. Esse é o Yellow da Mary Kay. E vou passando na área das olheiras e nessas manchinhas vermelhas que eu ganhei no rosto por causa do frio. O corretivo eu gosto de aplicar dando batidinhas no rosto, porque eu acredito que ele adere melhor à pele. Eu estou gostando bastante de aplicar a base com essa esponjinha da Belize. Eu acho que ela dá um acabamento muito bonito para a pele, dá um acabamento muito natural. E a base, eu gosto bastante dessa da Mary Kay. Ela tem uma cobertura de média alta e ela é bem sequinha e ela consegue se adaptar muito bem à pele. Para tu aplicar a base com essa esponjinha, não tem muito mistério. Só tu tens de molhar essa esponjinha e depois tirar todo o excesso de água dela cresce. Ela fica bem maior. E daí depois tu só coloca o teu produto ali e vai aplicando na pele. Vai aplicando em batidinhas para não tirar o que tu já colocou na pele, como corretivo ou primer. Agora com um pó dois tons mais escuro que a minha pele e com o pincel chanfrado próprio de blush, a gente vai fazer o contorno. Eu começo pela lateral para dar uma afinada nas bochechas. Eu dou uma afinadinha na área do maxilar, abaixo do pescoço. E também eu dou uma escurecidinha na área da testa, para que ela não fique tão aparente, que ela pareça menor. Com o mesmo pincel que a gente fez o contorno, eu pego um blush rosadinho e passo nas maçãzinhas do rosto. Agora vamos ao iluminador, que é uma das partes que eu mais gosto. Com o pincelzinho leque, o iluminador rosadinho, esse é da Toque de Natureza, a gente começa a iluminar as partes que a gente quer dar destaque no rosto, ao contrário do contorno, que é as partes que a gente quer esconder, que a gente quer aprofundar mais. Agora, para fazer o contorno do nariz, a gente usa o mesmo pó que a gente usou para fazer o contorno do rosto, só com a diferença do pincelzinho. Esse é um pincelzinho de sombra. Agora a gente vai para o final da maquiagem, que é a aplicação de batom. Esse batom é muito bonito. É o Hermione, da coleção da Bruna Tavares, da Pausa para Feminices, só que esse é em bala. Eu vou aplicando o batom nos lábios e depois eu vou fazendo o contorno com o pincel. Com o pincel de precisão e a base, eu dou uma delineada nos lábios para tirar algum borrãozinho que eu fiz com o batom. Depois eu aplico um batom um pouquinho mais claro no centro dos lábios para dar mais uma aumentada neles. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Os produtos que eu usei estão aqui abaixo na descrição. E se tu gostou, é só curtir o vídeo. Mas se tu gostou muito, é só se inscrever no canal que toda semana tem vídeo novo. E caso tu queira também, tu pode me seguir nas redes sociais. É a Adriana Rose Makeup. Eu tenho página no Facebook ou no Instagram. Aí tu decide onde tu quer me seguir. Tá bom? Um beijo e até o próximo.